Oi gente, tudo bem? Hoje eu estou aqui com o Felipe Barbosa, ele é especialista em colorimetria e a gente vai falar um pouco para vocês de algumas coisas muito importantes e dúvidas que as minhas leitoras sempre me passam. Em primeiro lugar, eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho sobre a experiência dele e por que ele entende tanto e ele está apto a dar essas dicas para a gente. Bom dia, Felipe. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Então, fala para a gente quando você começou, por que você começou e qual a sua experiência na área de cabelos. Legal. Eu já estou na área por volta de uns 10 anos, trabalhando com as minhas irmãs sempre. Na verdade, quem deu início a esse caminho na minha vida foi minhas irmãs. Elas começaram a trabalhar com o cabelo desde de nova também e acabei me filtrando nessa. Então, assim, foi uma paixão que eu criei na parte de cabelo, na parte de colorimetria. Então, eu via cabelo, eu ficava fascinado de ver o cabelo. Por exemplo, eu chegava em qualquer lugar, olhava seu cabelo assim e falava, meu Deus, como que ela chegou nesse tom? Como que ela fez esse corte? Como que ela chegou nesse determinado acordo? E isso eu fui me... eu fui aprofundando e conhecendo um pouquinho mais sobre a colorimetria, né? Que é a área que eu mais gosto, que engloba na parte dos loiros, cabelos vermelhos, cabelos acobriados. Que é uma sequência de cores, é uma demanda de cores. Que não só volta nos loiros, mas hoje em dia o carro-chefe mesmo nosso é loiro, né? Então, essa paixão começou há 10 anos atrás e hoje ela vem crescendo cada dia mais. Então, fui estudando, fui pra fora do Brasil, pra Argentina, fui pro Chile, fui pra vários países pra conhecer um pouquinho mais e tirar minhas dúvidas, né? Que aprendi que é universal a linguagem da colorimetria, né? Mas você também faz as outras coisas, gente. Também corta, também faz a sensação. Tratamento, a parte de tratamento, de cauterização, reconstrução, blindagem no fio, que hoje em dia é muito importante a saúde do cabelo. Que nem, por exemplo, todo mundo hoje em dia cuida muito da parte estética, porém, existe aquela falta também na parte do cuidado do cabelo, né? Que é muito importante também. Então, assim, todo cabelo, ele precisa de tratamento. Ele faz parte do seu corpo humano. Como você precisa de tomar água, precisa de vitamina, seu cabelo é a mesma coisa. Ele vai precisar de vitamina, ele precisa de água, ele precisa de queratina, ele precisa de todo o confrimento. Bom, como eu já falei em outros vídeos, a gente até consegue fazer coisas em casa, mas não consegue chegar à perfeição. E pior, a gente ainda consegue estragar o que não tava tão ruim assim. E o Felipe também conserta grandes problemas, como o tom errado. A pessoa vai clarear o cabelo e volta com o cabelo laranja. Ou verde, até mesmo. Hoje a gente vai mostrar pra vocês um caso de cabelo que ficou verde por causa da praia e o Felipe vai acertar o tom do cabelo. Qual vai ser o processo mesmo pra acertar o cabelo verde? Na verdade, assim, a mulherada, no final de ano, ela conserta o cabelo, arruma o cabelo, prepara o cabelo pra desconcertar e a gente, em janeiro, arrumar. É mais ou menos isso. A mulherada, no final de ano, deixa o cabelo loiro, platinado, aí ela vai pra praia, piscina e tudo mais. E aí, chega em janeiro, nós profissionais estamos aqui também pra atendê-las e consertar. E assim, o que acontece? O cabelo, quando ele chega até uma certa altura de tom, uma claridade muito alta, por exemplo, um louro super claro, o pH do cabelo, normalmente, ele acaba ficando um pouquinho mais alto. Ele chega a ficar muito alcalino esse cabelo. Então, o que acontece? Ele acaba ficando com a cutícula aberta e com facilidade de pegar um outro pigmento ou agregar outro pigmento. Então, o que acontece? Quando ela vai pra praia ou a piscina, cloro, o sal da água, ele acaba agregando naquele cabelo alcalino. Como a água já está alcalina, então ele acaba dando esse choque no cabelo. E aí, é onde eles verdem tudo. Então, o procedimento é um procedimento meio complicado, meio difícil. Até mesmo de eu dar uma receita aqui pra vocês. Hoje em dia, muita gente tem muitas receitinhas caseiras. O que acontece? Tem umas que colocam leite no cabelo, tem umas que colocam isso. Só que, quem sabe, o verdadeiro procedimento é um verdadeiro profissional. E o shampoo roxo, o shampoo matizador não vai funcionar, tá gente? Não vai funcionar. Vou chegar em casa e passar um shampoo roxo. Não vai funcionar. Então, são duas dicas. Cuida bem do seu cabelo, protege bem ele pra que ele não fique verde. Ou procure um profissional especializado. Quando o assunto é loiro, eu recebo muitas perguntas. Uma pergunta que é a mais perguntada. Eu posso ser loira e fazer progressiva? Pode. Como funciona isso? Então, assim, existem vários tipos de procedimentos que você pode fazer. Por exemplo, dependendo da altura de tom do muro e dependendo da progressiva, ela pode, por exemplo, o risco até mesmo de baixar um pouquinho da tonalidade do cabelo. Então, o que acontece? É necessário você também ter um auxílio muito bom de profissional. Então, o que acontece? Normalmente, você faz as mechas e depois você faz a progressiva. Tem pessoas que fazem a progressiva antes e depois fazem as mechas. Só que, assim, depende muito do profissional. Acaba ficando uma coisa meio que de profissional pra profissional. Eu, pelo menos, prefiro o quê? Fazer as mechas e não neutralizar. Fazer a progressiva e neutralizar só no final esse cabelo pra dar o tom. Porque se eu neutralizar antes, eu acabo perdendo a neutralização desse cabelo dependendo da progressiva. Então, você tem que ser um lugar confiável, onde a progressiva seja confiável também. E o profissional sabe fazer um determinado procedimento. Outra pergunta. Quando a gente tem luzes, nós devemos cortar o cabelo mais vezes do que se fosse um cabelo sem colisão? Normalmente, o tempo estimado pra corte de cabelo é a cada três meses. A cada três meses, você tem que fazer o procedimento de corte do cabelo pra quê? Pra manter o cabelo saudável. Independente se tem luzes ou não. Independente se tem luzes ou não. Outra pergunta. Por exemplo, hoje eu vou fazer, eu vou clarear o meu cabelo. Mas eu também queria cortar. Eu corto antes ou depois? Depois. Depois. Porque se danificar alguma coisa, você já tira no corte logo depois. Porque, por exemplo, o seu cabelo. Aqui ele já tem uma pequena parte de descoloração. Ombre ré, né? No caso, seria. Então, eu vou descolorir essa parte. Aqui, onde ele já está descolorido, ele pode dar uma certa saturação. O que acontece? Ele pode dar uma carga de descoloração e danificar essa ponta aqui. Porque é onde está mais frágil. Então, o que acontece? Você vai fazer a descoloração com um oxidante, né? Determinado pra essa situação do seu cabelo. Então, eu não posso usar o oxidante de 40 volumes. Alguma coisa muito forte. Se eu usar algo muito forte, eu vou estourar na primeira. Então, eu tenho que ir devagar. É melhor ir devagarzinho. Pra não correr o risco de estourar ou exceder essas pontas. Então, o que acontece? Aconteceu isso. No final do procedimento, a gente corta. Você tem mais alguma dica pra dar pras... Mulher de cabelo... Ou quem quer ficar loira, né? Ou pra quem quer ficar loira. Primeira coisa, pessoal. Confiança. Tenha confiança no profissional que você vai fazer esse procedimento. Porque não é um procedimento tão fácil. Porque você tem que conhecer o fio. Saber se tem alguma coisa que não é compatível à descoloração. Isso é muito importante. Existem vários tipos de relaxamento. Hidroxo. Inê. Várias coisas que alguns profissionais, às vezes, não têm conhecimento. Então, é legal fazer um teste de mecha. Pra saber até onde suporta a descoloração desse fio. Pessoal, outra dica muito importante. Além de confiança no profissional. Saber se aquele determinado loiro vai combinar com a sua tonalidade de pele. Porque existe isso também. Então, nem todo loiro combina com a tonalidade de pele. Então, pra você não perder sua identidade. Toma cuidado com tonalidade de pele. Desculpa, gente. É porque tá tendo uma pequena reforma aqui e tá atrapalhando. E uma dica que você diria pra algo não fazer de jeito nenhum. Algo que não, no caso de uma pessoa que já tem o cabelo loiro, é excesso de mecha. Tomar cuidado com excesso de mecha. Às vezes, ela nunca tá satisfeita só com aquele loiro. Ela sempre quer ficar mais loira, mais loira. Tome cuidado. Porque numa brincadeira dessas, você pode perder grande parte do cabelo. Então, assim, vai... É conforme aquilo que o seu profissional te auxilia. Então, se ele falar, daqui a três meses você vai fazer só a raiz. Faça só a raiz. Não puxe pra ponta. Não fique fazendo um monte de mecha em casa. Pegando a touca e puxando aquele monte de mecha de escove. Achando que você vai ficar mais doido. Às vezes, você pode estragar todo o seu cabelo. Então, evite excessos de mecha no cabelo. Pra quê? Pra não acontecer de estourar e sempre buscar o auxílio de um profissional. Bom, a gente tá aqui em São Paulo, no Tatuapé. E pra quem quiser conhecer o trabalho do Felipe, quiser conversar com ele, conhecer o salão dele, que é muito bacana. Não é só cabelo. Tem a parte de podologia, a parte de estética. É um lugar muito agradável. E eu tenho certeza que, se você tá procurando o melhor serviço pro seu cabelo, ele vai poder te ajudar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente já passou por um processo Já mudei o meu cabelo O Felipe mudou radicalmente o meu cabelo Hoje deu uma mudança geral aqui no cabelo Cortamos até um pouquinho Não, mas ficou ótimo o cabelo dela Deu uma alterada na cor, mexendo na franja Chora mais moderna, ficou bem mais jovial também Espero que vocês gostem também Pra finalizar, eu falei O estúdio do Felipe fica aqui No Tatuapé Fala o endereço Rua Visconde de Itaboraí, 360 Tatuapé E a gente tinha combinado de falar também dos cabelos pretos Dá uma dica Ah, verdade, você tinha me perguntado sobre os cabelos pretos Pessoal, cabelo preto pra ir pro loiro É uma coisa meio difícil Então não cai na ilusão de Acordei morena, vou dormir loira Não, é difícil Então precisa de um procedimento de paciência Aos pouquinhos e mudando Pra não acontecer o problema também de estourar o cabelo E não faça esse procedimento sozinho em casa Nunca, jamais Jamais, jamais Sempre auxílio de um profissional De um bom profissional também Mais uma última coisa A gente tava combinando com o Felipe Que quem assistiu o vídeo Quem enviar através do blog Vai ter uma promoção especial O que a gente vai... A gente pode estar trabalhando, né As ouvintes, as três primeiras Que você acha que se inscrever Ou que entrar em contato E ganhar um corte e um tratamento Uma hidratação Ah, então pessoal As três primeiras que assistirem o vídeo Ou ouvirem a publicidade no blog Entra em contato Felipe, dá o telefone 3467-4943 É o telefone aqui do nosso estúdio Eginhas Cabeleireiros Então, não perca O telefone eu vou colocar aqui embaixo Pra você não se confundir E ter que assistir de novo Espero que você tenha gostado Esperamos muito ter ajudado Um beijo E até o próximo vídeo Obrigado, obrigado Ana Obrigado a todos E até o próximo vídeo